Mãe Senhor, eu agradeço a sua prevenção que vai esteja conosco, o Pai cada dia. Só que o sábado vai perder de que você se amontar com muitos inquietos, mas nós estamos aqui para ganhar o preço. O título que o Moço de Pílpia, o Pai do João, falou, não se perda, não é um parágrafo. A tua glória, Pai, a tua moção custa frágil. A menos já desobediou-se, ninguém tem que insistir da promessa, se não se passar pelo propósito. O que o Senhor propôsse, se não passar pela beleza do Pai. O que o Senhor propôsse, como é que se possa ser manda, que novembro diz o diabo que vem com a alma, e os filhos de Pai que seguiam, serão sempre no Senhor. Em nome de Jesus. Assim como o nosso irmão, Senhor Pai, o 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 Pai. Eu sei que a experiência, nós damos essa experiência, nós damos louco à comunidade de ser o Pai. Que o Senhor esteja conosco, e guarde as palavras da minha santa, e guarde a sua paz. Que a graça de Deus, o amor de Jesus, e a comunhão da sua produção, seja conosco. que a Deus é o Pai, o Pai, o Pai. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Aplausos Aplausos Em nome de Jesus Aplausos Assim como Deus nos abençoe Volte aqui um ano para ser um próximo Nós continuamos Sendo a seguir de dar oportunidade Aos novos E como um prego Como Sácea é um prego Sempre uma experiência Nós damos essa experiência Nós damos a oportunidade de ser o Pai E o Senhor esteja conosco E guarda as palavras das mãos E guarda a sua paz Que a graça de Deus O após o Senhor e o Senhor E acompanhamos com o Santo Seja convosco Amém! Glória a Deus! Aplausos 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 Aplausos